Oi, giros e giras deste país. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui são dois, não é? Mais um vídeo aqui no canal. Estou de férias, da faculdade. Sou bojo que passei a tudo. Obrigada, vida. Hoje temos um vídeo diferente que eu e a minha cabecinha pensadora pensámos, pensámos, pensámos e encontramos um vídeo bacana. Por isso é que eles põem like antes do vídeo, ponham like. E se ainda não subscreveram o canal, contribuam para uma causa maior, a minha causa, não é? Portanto, subscrevam o canal naquele botão encarnado, vermelho, seja o que for, não é? E recebam notificações sempre que eu lançar um vídeo novo. Que demora algum tempo, mas lança. O que é que a Inês faria se algo? Então, eu pedi no Instagram... Instagram! Para me darem propostas, para eu responder em vídeo. Pá, vocês têm uma imaginação pede fértil. Eu vou tentar dar resposta a essa vossa imaginação fértil. O que não é fácil. O que é que a Inês faria se ganhasse um Oscar? Eu agradeci imenso, não é? Chamava a minha família ao palco. Era tipo... Essa f... Subam todos! Fazia um discursozinho bonito que provavelmente iria preparar com imensa antecedência e quando chegasse lá não diria nada daquilo que está no papel, porque isso acontece-me imensas vezes. O que é que a Inês faria se descobrisse que era irmã gêmea da Camila Mendes? Não sei. Apenhava já um voo, não é? Para onde ela quer que esteja neste momento. E dizia... Olá, mena! E dava muitos beijinhos na cara dela. O que é que a Inês faria se virasse homem? Pânico, não é? Como aquela música do Esco Music. Pânico! E depois, aceitava. Portanto, eu acho que me ia divertir imenso. Eu não estou a conseguir falar, não sei se já perceberam que já me enrolei nas palavras há bué da vez. E acho que iria levar como uma aventura. Mas tipo, só podia ser uma semana. E viveria a minha vida como um belo homem. Um... Uma selva! O que é que a Inês faria se fosse professora? Ai, filhos, tanta coisa! Havia uma que eu sei que não faria. Que era dar 9,4 aos alunos. Isso é... Pá, isso ia ser mal. Mas o que é que eu faria? Então, passava tudo. Espera logo. É a professora fixa. É a professora bacana. É a professora que faz a toda a gente. Pá, não fazia testes. Faria só trabalhos. Pá, porque acho horrível. Tipo, estamos ali um semestre a fazer trabalhos e aulas e não sei o que. E depois chupa lá com um teste que vale 50% da nota. 50? Quando é 50? Quando é 70? Pá, havia dias que não dava aulas. Havia dias que dizia mesmo, pá. Mandava um e-mail, assim, na noite anterior. Pá, amanhã não vai haver aula. Que é mesmo aquela... Que os alunos ficam mesmo fixe. E depois não se compensa. Não, não há aquela história do depois compensa-se a aula. Como assim compensa-se a aula? Tipo, se vais faltar... Tipo, o problema é teu. O que é que a Inês faria se tivesse que escolher entre YouTube e televisão? Esta é difícil. Eu acho que escolhi a televisão. Eu estudei para ser atriz. O meu sonho é trabalhar como atriz. Portanto, eu escolhi a televisão. Mas, digo televisão, tipo, não era só televisão. Era cinema, teatro. Se me dessem a escolher entre ser atriz, a termo pinteiro ou YouTuber, eu escolhi a ser atriz. Mas só se me pedissem para escolher por uma. Porque senão, tipo, eu curtia bué de conciliar as duas. Mundo perfeito! O que é que a Inês faria se ganhasse o Euromilhões? Bem, eu penso muito nisto, não é? Sem dúvida alguma que, primeiro, comprava uma casa aqui em Portugal. Em segundo lugar, perguntava aos meus pais o que é que eles precisavam para estarem à vontade. Por que eles queriam? Depois, basava. Basava mesmo! E ia-se só viajar durante, tipo, um ano. Não comprava um carro. Isso é... Mas não compravas um carro? Não, não liga carros. Acho-me a parvoiço gastarem milhares e milhares e milhares em carros. É a minha opinião. Eu estou no meu canal. Eu digo o que eu quiser. Fica louca. O que é que a Inês faria se pudesse escolher um destino qualquer no mundo? Se fosse para viajar, eu agora escolhia ir para a Tailândia. E ficar assim, tipo, dois meses na Tailândia. A ver tudo e mais alguma coisa. A perceber a cultura. Se fosse para viver, não sei, diria uma capital europeia qualquer. Provavelmente não quereria sair da Europa. Se fosse, tipo, a ficar a viver. Maybe Londres. Maybe Budapeste. Maybe Paris. O que é que a Inês faria se acordasse uma manhã sem dentes? Ia imediatamente ao dentista. Ia perceber o que é que era necessário para eu voltar a ter dentes. Por próteses, implantes, não sei. Mas entrava, pá, é mesmo uma cena, tipo, que mexe bué comigo. Por exemplo, agora eu tenho que tirar os xizos. E a médica diz-me, ah, é melhor tirar porque há a possibilidade de entortar. O que é que a Inês faria se pudesse voltar à sua infância, adolescência, sabendo o que sabe hoje? Eu faria tanta coisa diferente. Pessoas, ansiedades despropositadas, carinho que não dei. E eu acho que todos nós deveríamos ser humildes o suficiente para dizer que mudávamos muita coisa. O que é que a Inês faria se acordasse e percebesse que a Terra foi invadida por ETs? Ai, eu fazia mana deles. Vamos lá, todas juntas, amigas, forever. Porque eles iam dominar essa porra toda e eu não me dava jeito de ser amiga deles. Pedia às ETs todas para ir a mama, vamos beber um cafezinho, vamos esclarecer aqui o mama que se está a passar. E assim defendia a minha pele. Sou tão filha única. O que é que a Inês faria se tivesse uma cirurgia plástica gratuita? Estou 100% de acordo em se fazerem cirurgias plásticas. Porque assim, se uma pessoa não se sente bem e tem a possibilidade de se sentir bem, why not? Tipo, tem a oportunidade, tem o dinheiro, o corpo é dela, portanto, não vale a pena julgar. Eu, se tivesse uma cirurgia plástica grátis, eu faria. E faria com o quê? Eu punha maminhas mesmo. Eu não queria, tipo, mexerem mais nada. Acho que era só mesmo no meu peito. Portanto, se me oferecessem... Estão aí desse lado. Eu gostava de pôr maminhas! Uau! Sempre sonhei dizer isto para o mundo. Portanto, agora já sabem que eu gostava de pôr maminhas. O que é que a Inês faria se lhe dessem a oportunidade de ir 6 meses fazer voluntariado para outro país? Ia. Ia sem dúvida alguma. Sempre tive essa cena de fazer voluntariado. Cheguei-me a escrever algumas coisas de voluntariado em Lisboa, mas eu não sei o que é que se passa e que não devem precisar. Porque a verdade é que eu nunca tive resposta. Acho que é mesmo uma coisa muito altruísta fazer o bem pelos outros. Tipo, acho que é uma atitude mesmo bacana. O que é que a Inês faria se ficasse presa no elevador? Já fiquei uma vez com a minha mãe, era pequenina e estava a comer areus. Dei tanto pum, tanto pum, tanto pum, que vocês não têm noção. Hoje em dia eu acho que não dava pum. Acho que só hiperventilava e caía para o lado com um ataque de ansiedade. Era isto que acontecia. Mas pronto, no passado foi devorar areus e dar pum. Foi isto que aconteceu. Não sei como é que a minha mãe não faleceu, não é? O que é que a Inês faria se a pedissem agora em casamento? Com quem será? Com quem será que eu vou casar? Eu estando feliz com o meu namorado, eu acho que aceitava, não é? Não vou ser hipócrita. Acho que aceitava e ser pedida em casamento também não tem de ser uma coisa imediata. Pode-se pedir em casamento, a pessoa fica noiva e quando houver oportunidade... E isso, a malta casa. O que é que a Inês faria se deixassem de existir doces no mundo? Desaparecia. Morria, metia-me debaixo de uma pedra à espera que o mundo acabasse. Pá, eu sou boa e viciada em açúcar. Mas tipo, boa e viciada. Eu gosto de tudo. Eu sou tipo açúcar-holic. Estão a ver? É a grande cena. Folhados, pastéis de nata, tudo, tudo. Açaí, açaí cheio de mel. É uma vida, uma vida de doces. O que é que a Inês faria se recebesse uma chamada do Marcelo? Como recebeu a Cristina? O que é que a Inês faria se fosse a influencer barra youtuber mais famosa do mundo? Para já, odeio a palavra famosa, como já disse neste canal. Mas pronto, o que é que aconteceria se eu fosse a maior youtuber e influencer de todos os tempos? Eu viajava. Eu não parava de viajar. Eu fazia parcerias com todas as marcas e mais algumas para poder só ficar a viajar pelo mundo, a fazer as minhas publicidades, as minhas campanhas, mas só a viajar pelo mundo, com tudo bancado. O que é que a Inês faria se chumbasse no exame de condução? E não é que a Inês faria se chumbou no exame de condução? É verdade. Pronto, chorei. Chorei, achei que nunca mais iria conseguir passar. E pensei, deixa de ser estúpida. Vai fazer alguma coisa? Porque fui à minha escola de condução, aqui em Maçamar. Quero comprar não sei quantas aulas. Paguei. Fiz as aulas. Fui ao exame. E passei. O que é que a Inês faria se perdesse a sua maravilhosa voz? Ficava caladinha. Às vezes acho que é importante tirarmos assim o pio durante uma semana para ver se atinamos e não dizemos coisas que não devemos. Portanto, olha, ficava caladinha, refletia um pouco e se fosse para sempre. Claro que não queria que isso acontecesse, mas acho que uma pessoa que não tem som não deixa de ter voz. Para a Copa, ama. Drop the mic. O que é que a Inês faria se soubesse neste preciso momento que terminou o curso e que não tem de pôr mais os pés na universidade? Banzava, fazia uma festa. Era grande a festa. O que é que a Inês faria se ficasse com um troco a mais? Eu dava. E não estou a dizer isto só porque sim, porque dou mesmo porque eu depois não me sinto confortável e tenho um peso na consciência e não consigo. Sei lá, custa-me ser desonesta. Sei lá, se forem muita c*** para mim, se calhar não digo nada, vamos ser sinceros. Mas na maioria das vezes eu sou honesta o suficiente para dizer, isso não está bem, dou-me troca mais. Bem, malta, e chegámos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Portanto, já sabem se gostarem deste tipo de vídeos e se querem que eu mantenha esta rubrica no canal de vez em quando, ponham nos comentários depois, está bem? Penso a ver se vocês gostam ou não. É assim que elas fazem, não é? Ponham like, comentem e subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações. Mas, bem, até ao próximo vídeo, malta, e beijinho muito grande, tá? Tchau!